Estagiário! O São Paulo, pô, o Inter Atlético vai dar merda aqui, o Fluminense Santos pode ser interessante, mano, eu vou ser sincero, eu vou postar full São Paulo esse jogo aqui, mano, pô, você tem o Volpi, tu tem o Jailson e tu tem o Breno, de jogadores um pouco mais garantidos assim, mano, times que, porra, são mais favoritos na rodada, o resto é muito, mano, é muito encogre, tá ligado? Vou botar o Volpi, inclusive, foda-se, é isso, vou botar o Volpi no meu time, vou gastar até desconto no goleiro, na zaga, família, pô, eu vou procurar por zagueiro do São Paulo também, mano, eu vou ser muito franco com vocês, velho, Bruno Alves, precisa de, pô, zero pontos pra valorizar, ele pode zerar que ele valoriza, rapaziada, vai ele, desculpa, vai ele, e o próximo, pô, a gente tem o Eder do Atlético Goianiense aí contra o Fortaleza, que não parece ser uma opção, mas ele é caro, eu quero gastar menos no zagueiro agora aqui, Você tem aqui, Renan do Palmeiras, tem o Luan do Palmeiras, que tem oito desarmes em três jogos, o Luan, cara, pô, o criticado Luan, oito desarmes em três jogos, tá? E você tem o Renan, que tem quatro desarmes em dois jogos, um cartão amarelo, pô, mano, o Luan não é uma opção não, velho, eu acho que eu vou de Luan, mano, palmeirudo aí, o Luan fora de casa, tá desarmando bola, o Lucas Clara é uma boa opção também, mas ele é caro, velho, ele é claro, e tem um desarme só, é que ele passou dois jogos sem tomar gol, né? E, pô, não acho a má ideia também com o cara do Atlético Goianiense, não, velho, de verdade, o Fortaleza teve dificuldade de fazer gol no esporte, mas eu acho que eu vou apostar no Luan aqui, Luan Zudo, laterais, não, eu chicote estala, porque eu vou querer de Natanael, o Reinaldo tá pra jogo? Tá pra jogo, o Reinaldo, nove desarmes em três jogos, pô, mas tomou cartão nos dois jogos também, né, o Reinaldo? Não se aguenta, né? Lancei Natanael, rapaziada, junto com o Reinaldo, e minha zaga tá caríssima, inclusive, mano, que porra é essa? Tenho cinco, eu tenho 64 cartões pro resto do time, pô, agora fica a questão, né? Moleque, eu tô pensando seriamente em colocar Gustavo Scarpa, porque ele chuta tudo no Palmeiras, pô, o garoto chuta tudo e todos, temos aqui boas opções no meio campo, hein, velho? Porra, até o velho Nenê é uma boa opção, né? Vamos lá, vamos lá. Porra, Gabriel Sara é uma boa opção? Sim, contra a Chapecoense, qualquer um é uma boa opção, pô. Gabriel Teixeira é uma boa opção, ele quer flu. O Lima é atacante pelo Ceará, né? O Lima é atacante, né? Ele não chega a ser meia, não, ele chega a ser atacante pelo Ceará. Lado de campo, vai dentro, sempre é uma boa opção também, e pega o Bahia. Cara, ó, eu vou de Gustavo Scarpa, estou pensando em ir de Claudinho contra o Coringudo. É obrigação, mano. O Corinthians tá na merda. Desculpa aí, Corinthians, mas o Corinthians tá na merda. Pô, deixa eu falar um bagulho. O Claudinho não é obrigação nessa rodada. Tá bom, então. Coringudo, o Coringudo é forte, cara. O Corinthians é fortíssimo, cara. O Silvinho acertou o time, moleque. O Silvinho acertou o time, gente. Acertou sim! O Silvinho já colocou o pagode no lugar, velho. Já colocou, pô. Eu vou evitar o Claudinho aqui pelo simples fato de eu tô com vontade de botar o Lima ou o Fernando Sobral. Mano, tem muita opção nessa rodada, velho. Mano, o Edenilson nunca é uma má opção também, mas ele tá custando 21. Não tem como, velho. Ah, só bate pênalti, cara. Esse cara aí, pô. Esse cara aí só bate pênalti. É, mas a média dele é 9.8, ok? Vai para ele, pô. 9.8 de média, beleza? Do repete pênalti é foda, mano. E, pô, o Rafael Veiga também é bom, mano. É bom botar os dois. Ele e Scarpa. Não é uma má ideia, não, velho. Não quer montar o seu ataque antes, não, pô? Vou montar meu ataque antes. Vou montar meu ataque. O meio tá muito difícil. Mete o Hulk aí, irmão. Não, o Hulk não tem como, pô. Quer dizer, tem como, né? Tem. É, o Inter não tem zaga, irmão. Tem como botar o Hulk. O Diego Souza tem como também, hein? Ah, não tem jeito, né? O Lucy Gol estará presente. Tem como, pô? Fugir disso aqui. Temos aqui mais opções, né? Você tem o Rony, o Rústico, menos dois contra o Palmeiras. Tu tem Thiago Gableibs, mas não vou apostar no Inter, não. Tem um Pablo. Pablo Gol. Tu tem o Rigoni, que não é atacante. Porra, é quase lateral no São Paulo. Aí é foda. Tu tem o Pablaço da Colina Histórica, o inimigo das redes. Bate tudo mesmo, Rigoni? Tá por reto? Pô, o Fred chega, rapaziada? É que o Fred, ele depende muito da bolinha pra empurrar, tá ligado? É. Mas assim, ele faz muita falta do Fred. Mano, tô bem na dúvida no ataque, velho. Deixa eu botar o treinador logo, velho. Metei o Crespão aqui, beleza. Eu tenho 34 pra comprar quatro caras, pô. Mamei. Aqui, mamei. Mamei, legal. Vou botar Pablo. Pô, olha só. Falta um meia e um atacante. Tenho 21, rapaziada. E aí? No ataque... O Hulk não chega, né? Não chega. Se eu tirar o voo, eu boto o Hulk, tá ligado? É. Se eu fizer isso aqui, ó. Botar Jailson aqui, eu consigo o vídeo de Hulk. E sobra 15 pro meia. Pô, mano. Tô na dúvida que o Palmeiras não tá bem também, o Palmeiras, né? Não, mas aqui eu vou apostar num time só, velho. De verdade. Tô apostando full São Paulo aqui, velho. Vocês não perceberam. Tô full São Paulo aqui, velho. Agora, minha outra opção no meio campo, eu tô muito entre sobrar o Veiga, talvez o Lima Meia aqui. Lima Meia pode ser também o Lima Meia. Sacante do Palmeiras, eu vou botar o Veiga, mano. O meu capitão será quem? Lucy Go. Cara, eu tô botando o Hulk porque eu acho que o Hulk é muito acima, velho. E ele tem chances de brocar no Internacional aqui, mano. Todo jogo tem um expulso. A zaga é irregular pra cacete, tá ligado? Eu vou deixar o Hulk, vai ser minha aposta da rodada. Luan, sacanagem. O maluco tem oito desarmes em três jogos, irmão. Nenhum cartão amarelo, tá? Veiga e Scarpa não chegam. Pô, os dois chutam muito pro gol, cara. Mas beleza, eu posso tirar o Veiga, que ele pontuou 9.20 também, mano. O Scarpa, ele é sinistro, mano. Ele bate tudo pro gol. Bola parada aí com ele. Eu vou deixar aqui o Rafael Veiga. Mas sem sacanagem, eu vou full São Paulo nessa rodada, como vocês estão vendo aqui, mano. Dois atacantes. É, não tô nem full São Paulo, né? Porque eu tirei o Volpi, né? Não tá tão full São Paulo. Tô bem... Tem quatro do Palmeiras, quatro do São Paulo. Um do Atlético Goianiense, um do Atlético Mineiro e um do Fluminense. Cara, o único cara que eu posso tirar aqui é o Veiga pra botar o Sobral ou o Lima May. Ou o Sara. Cara, vai pingar uma bola aí no pé do Pablo, rapaziada. Vai pingar uma bola no pé do Pablo. Pode ter certeza. O Atlético Goianiense vai ser quem? O Atlético Goianiense vai ser a Bahia, né? O Atlético Goianiense vai ser a Bahia. Lateral reserva, família. Eu posso botar o cara caro, hein, mano? Eu posso lançar um cara caro. E vai ser o Gidão mesmo. Gidudo. O Zagueiro reserva vai ser, de fato, um qualquer... Nossa senhora. O Renan. É, ele mesmo. Vai ser o Renan. Nossa, velho. Ou o Anderson Jesus do América Mineiro. Vai no safe, Renan. No meio campo. Aí sim. Aí sim eu vou escalar. Ah, não batei dinheiro pro Lima May. Gabriel Sara. E no ataque, o meu banco será... Nossa, moleque. Eu botei o Pablo. Rigoni. O Pablo é muito barato. Rigoni, pô. Rigoni, Rigoni, Rigoni. É o que sobrou, né, cara? Rigoni zudo. É o que sobrou. Pô, Rigoni tem um total de dois jogos, 0.2 de média. Legal. Tá aí. Esse será meu time na próxima horada, se tudo der certo, né? Mas talvez eu mude o Rafael Veiga. O único cara que eu posso mudar agora é o Rafael Veiga. O resto tá meio que confirmado, assim. O ataque vai ser esse. Minha defesa vai ser essa e tal. O Rafael Veiga é o cara que talvez eu mude pra colocar um Fernando Sobral ou Lima May. Ou trazer o Sara mesmo, né? Enfim. Esse pode ser o cara que eu talvez mude aqui. Mas, de resto, o time vai ser esse aqui, família. Jailson, Nathanael, Luan, Bruno Alves, Reinaldo, Gabriel Teixeira, Rafael Veiga, Scarpa, Luciano, Hulk, Pablo. Um time que também pode valorizar, né? Também tende a valorizar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.